Conferência Nacional de Saúde. Essa manhã o presidente Lula participou do encontro que acontece em Brasília desde domingo. Com o tema Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia, mais de 6 mil representantes da sociedade civil, entidades, movimentos sociais e organizações estão reunidos para debater e construir as políticas públicas que vão direcionar as ações do SUS nos próximos anos. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 mil habitantes que tenha um sistema de saúde da qualidade, do sistema único de saúde nesse país. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, hoje, Simone Tebet, do Planejamento, falou sobre a votação da proposta da reforma tributária. A expectativa é grande, já que o texto volta a ser discutido hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Quer fazer o Brasil crescer? Crescer significa gerar emprego, emprego na veia, renda, qualidade do trabalho, carteira de trabalho assinada. O trabalhador não só ganhar o pão, um só do trabalho, mas ter um sobrar dinheiro para o lazer no final de semana, aprova em reforma tributária. Passa a valer, a partir do dia 1º de agosto, a nova regra do governo para compras no exterior até 50 dólares. O Ministério da Fazenda reduziu a zero a alíquota de importação para empresas de comércio eletrônico que fizerem parte do Remessa Conforme, novo programa de conformidade da Receita Federal. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. Tchau!